Você já conseguiu se encontrar, ter um propósito de vida e diminuir essa ansiedade e ficar rico antes dos 25 anos de idade? Essa é a pergunta que o Léo me fez aqui nas redes sociais e eu tô pra responder pra vocês. Mas esse é um vídeo, irmão, que se você assistir no Vezes Dois ou você não ficar até o final, na moral, já sai agora. Porque não vai adiantar pra você. Esse vídeo não é pra qualquer pessoa do YouTube, não é aquele vídeo que é pra qualquer um assistir. Eu sei que a gente vai ter pouquíssimas visualizações nesse vídeo, é um conteúdo de extremo valor. Contudo, eu não vou falar muito mal de pessoas aqui dentro, não vou falar super polêmicas. Portanto, eu já sei, eu já tô esperando o que vai acontecer nesse vídeo. Esse vídeo me pegou por dois pontos, tá? Primeiro, essa ideia de se encontrar, ter um propósito de vida. Eu vou trazer duas ideias, duas histórias da minha família de pessoas mais velhas que passaram por esse mesmo problema e como isso me ajudou ao que eu tô passando agora. E eu espero que até o final desse vídeo você diminua a sua ansiedade referente ao tema. E o segundo aspecto, talvez mais importante, é essa ideia de como ficar rico rápido. Eu vou começar com ele, porque isso me veio... Essa segunda vez que eu gravei esse vídeo, isso me gerou essa ideia durante o primeiro vídeo que eu gravava. Era de um maluco que eu tava vendo online, que é o Andrew Tate. É um maluco americano que... Ele ficou muito rico, ficou milionário muito rápido, passou por problemas na sua vida pessoal também. Tava achando um documentário sobre esse maluco. Só que ele ficou muito rico, porque... E aí da história dele, eu acho que ele montou... Como se fosse um Olifãs, não tenho ideia direito. Mas ele contratou mulheres pra fazer aquela parte da indústria pornográfica. Mulheres pra fazer webcam e vender isso online em sites. Bem no passado, ele gerou isso... Ele ficou milionário com esse primeiro negócio. E eu falo assim, cara, ficar rico rápido, ele é relativamente fácil. Relativamente fácil. E aí se você me pergunta, é relativamente fácil caso você queira abrir mão dos seus valores e da sua ética. É tranquilo. Você pode fazer algo como isso, por exemplo, se corromper por uma indústria que faz mal à sociedade, que faz mal às pessoas que assistem, que faz mal às pessoas que trabalham nessa indústria. Você consegue fazer isso? Você consegue trabalhar com cassinos? Você consegue ser promovido por cassinos? Trabalhar com apostas? Trabalhar com setores que não necessariamente... Não é todo mundo que está disposto a fazer isso. E ficar rico relativamente rápido. Ou tirar uma renda rápida sobre esses assuntos. E eu acho que é relativamente fácil. Agora, se você que nem eu, que está buscando por vias legais ou sendo uma boa pessoa, aí eu falo que é muito mais difícil isso acontecer, tá? E eu já tive muito isso. Esse canal no YouTube, cara, ele foi com o intuito que depois de três anos eu estaria muito rico. Eu estaria sendo já um influenciador digital, de respeito e até mais de 500 mil seguidores. Minha meta era ter mais de 100 mil em três anos. E já passou esse período, estou longe desse número ainda. E eu sei que estudando mais sobre o algoritmo, estudando mais sobre o que é o papel do influenciador, que é o que eu estou fazendo com você agora, eu tenho certeza que esse vídeo não vai passar de 200, no máximo 300 visualizações. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de abrir mão do que eu falo. Eu não falo coisas polêmicas. Eu não falo coisas que nem esse Andrew Tate de cunho machista. falar mal de mulher, falar mal de faculdade, ou falar mal, enfim, de pensamentos da sociedade que é de um bom senso, que uma pessoa normal, mano, pensaria, só para viralizar, falarem mal dele online. E isso gerar um ciclo vicioso de pessoas vendo as pessoas falando mal dele, começar a se identificar com o que ele está falando, e acabar crescendo os seus números rápidos, lançando algum curso digital, falando para a pessoa, enfim, fazer alguma coisa que eu realmente não acredito, que eu acho que realmente, verdadeiramente, vai ajudar ela. Então, assim, eu não estou disposto a fazer isso. E eu acho que, tendo essa consciência, hoje estudando muito sobre o tópico, eu falei, mano, não é para mim. Então, eu tenho que setar minhas expectativas, alinhar minhas expectativas. Então, muito desse trabalho de diminuir essa ansiedade, ficar rico rápido, é de eu alinhar minhas expectativas sabendo que, muito provavelmente, eu não vou ficar rico, nem rico rápido, principalmente. E a gente é muito influenciado por influenciadores de finanças, que nos colocam essa pressão, que, cara, no final das contas, esses caras são completamente uns picaretas, porque eles estão copiando conteúdos da gringa, traduzindo na cara dura, trazendo esses conteúdos para o Brasil, e eles geram essa ansiedade em você que está assistindo, sendo que eles também têm as próprias merdas deles, cara, quantos deles têm problemas na vida pessoal, profissional, amorosa? E está tudo bem ter problema, sabe? Eu não vou julgar os problemas deles, porque todo mundo tem seus problemas. O meu problema com essas pessoas é que elas tentam te vender uma imposição social, que para você ficar rico, você tem que ficar rico rápido. E também que ficar rico é uma coisa boa, sendo que essa responsabilidade, se você é uma pessoa que não está mentalmente preparada para ficar rico, eu acho que a grande maioria não está, você vai fazer merda. Com grandes poderes vai vir grandes responsabilidades, já diria o Uncle Ben. E eu acho que, porra, essa ideia, cara, de ficar rico rápido não é para mim, tá? Hoje não mais. É claro que eu gostaria, eu me sinto emocionalmente preparado se caísse um caminhão de dinheiro na minha porta, com toda certeza. Eu sinto que o meu nível de maturidade, para a minha idade de 23 anos, é muito maior do que qualquer moleque de 23 anos, provavelmente você que está assistindo, tentando se desiludir um pouco com esse mundo. E meu papel aqui, eu acho que é muito desiludir o que é vendido no YouTube, só que eu não vou ter aquela mesma abrangência que as outras pessoas. Agora, sobre essa ideia de achar algo que você gosta na sua vida, eu tenho essa analogia que é uma caixa de ferramentas, que inclusive é uma das minhas próximas tatuagens. Vou tatuar uma caixa de ferramentas, é a minha ideia. Eu tenho essa analogia que é, pô, muito propósito da minha vida, é eu diminuir os obstáculos que eu vou passar, as dificuldades que eu vou passar, aumentando a minha caixa de ferramentas. Então, para qualquer obstáculo que eu enfrentar, eu vou ter uma ferramenta para poder me facilitar desse obstáculo que eu estou passando. Ah, mas você não vai estar preparado para todos os obstáculos. Uma dessas ferramentas é o improviso. Saber improvisar quando você está em um obstáculo é importante. Então, improvisar também é uma arte que eu estou aprendendo, que está na minha caixa de ferramentas. Então, essa caixa de ferramentas é com base na experimentação, mudar muito de emprego, conhecer novas áreas, conhecer novas habilidades, pessoas, relacionamento, vida amorosa. Tudo isso, ela faz um bloco da minha caixa de ferramentas que eu lido muito bem para a minha vida. Sou uma pessoa mais criativa. Enfim, e eu nunca vou me encontrar na minha vida. Eu já tenho certeza absolutamente disso. Porque eu acho que o grande papel da nossa vida é você constantemente mudar, evoluir, ter novos desejos, novos desafios. A gente nunca está satisfeito e eu já estou conformado com isso. E aí eu trago as duas histórias que eu mencionei no começo do vídeo. Uma da minha mãe, que é uma pessoa que já está na minha idade, que está em uma fase boa da vida, no ápice da carreira profissional dela, e está completamente insegura em relação ao que ela vai fazer, o setor que ela gosta de trabalhar. Ela caiu num setor que ela não gostava de trabalhar no começo da carreira dela, trilhou e foi muito bem sucedida nesse setor que ela trabalhou. E hoje ela olha para trás e fala assim, cara, eu queria fazer uma coisa diferente num setor diferente, numa área que eu gosto mais. e tenho essa dificuldade de se motivar para fazer esse novo passo da jornada. E isso me motiva muito saber que uma das pessoas mais fortes que eu conheço no mundo também tem essas inseguranças, quer dizer que eu vou continuar tendo essas inseguranças. Então, quando eu me preparar psicologicamente para não me desgastar muito nessa tomada de decisão, quando eu precisar pivotar nessa hora da minha vida, eu vou estar um pouco melhor do que é nessa condição. O segundo caso é o meu tio, um cara também que com mais de 60 anos começou uma faculdade nova, de um novo apaixão que ele conseguiu na carreira dele. Pô, eu falei, mano, olha que foda isso, o cara trabalhou a vida inteira, sentado numa cadeira, hoje está fazendo uma faculdade de educação física. Olha que absurdo isso, assim, como uma pessoa consegue reencontrar propósitos, vários propósitos diferentes ao longo da vida. Então, a vida é uma constante busca de propósito. Hoje, eu acredito que o meu propósito está muito ligado em falar com uma câmera, em gravar vídeos, em me comunicar, botar minhas ideias para o mundo. Daqui 3, 10 anos, o que vai ser meu novo propósito? Então, eu estou constantemente me reencontrando com meus propósitos. E essa ideia de ter um único propósito para a vida inteira, puta ideia ultrapassada, velho. Porra, me cansou essa ideia. E que esse único propósito vai te enriquecer, cara, será que é isso que você quer? Mano, aí é uma conversa de maluco. Eu espero que você tenha seu litrão aí perto de você, porque realmente eu acho que é muito ampla, porque eu já passei por experiências com 23 anos que muita gente de 23 anos sonha em passar ao longo da vida, que eu posso falar que, cara, isso não é resposta. E tem aquela frase do Jim Carrey, né, que ele falou que eu queria que todas as pessoas do mundo tivessem dinheiro e fama para descobrir que essa não seria a resposta. Pô, se ele está falando isso, eu não quero eu chegar nesse estádio para descobrir que não é a resposta me frustrar. Então, ele já me deu esse ensinamento. Então, realmente, cara, se dinheiro e fama não é o que eu estou almejando, o que eu estou almejando, então? Porra, eu estou felizão de falar com essas 200 pessoas que estão me assistindo aqui e está tudo bem para mim, tá ligado? Não é preciso de muito dinheiro, de fama, porque eu já sei que isso não é resposta. Então, como eu posso resignificar com o aprendizado de outra pessoa que já aprendeu essa lição, pô, eu já estou à frente dessa pessoa, pelo menos. E isso é uma ferramentazinha a mais na minha caixa de ferramentas que me ajuda a passar por obstáculos que eu não vou precisar passar no futuro porque eu estou mais preparado. Olha que louco isso. Então, assim, eu acho que a minha trajetória na vida é o seguinte, é passar o mais tranquilo possível por aqui. sem muita perturbação, ninguém me enche o saco, mano, não quero ter muitos baixos, eu quero diminuir meus baixos no máximo e quero aumentar meus altos. Cara, estaria muito feliz com isso. E é claro, se cair um caminhão de dinheiro um dia para mim, eu não quero passar necessidades nunca, mas se eu conseguir uma boa renda financeira, porra, estaria tranquilão, compraria meu sítio, criaria meu gado, porra, ia estar tranquilaço. Mas sempre gravando uns vídeos para vocês porque eu acho que essa arte de se comunicar, de falar com a câmera, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, hoje é o meu propósito. Então, eu acho um bagulho que você curte fazer, tá ligado? Um bagulho que você não fica sempre pensando em outra coisa, sempre pensando em uma outra atividade quando você está fazendo. Um hobby, vai tocar bateria, vai jogar xadrez, sei lá, vai pintar alguma fita, mano. Porra, só para de ficar procurando conteúdo como esse online, na moral, cansa pra caralho ficar vendo isso. E é isso, tá? Um beijo, fui. Se quiser assistir outro vídeo, se não quiser, assiste também, tá tudo bem. Tchau.